A gente fala agora sobre o Balneário Público Municipal de Três Lagoas, porque o Balneário Municipal Miguel Jorge Itabox, aqui em Três Lagoas, passará por modernização e terá novidades a partir deste ano, tá gente? Entre elas, cais flutuante e toboáguas. Acompanhe a reportagem. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes, a Prefeitura contratou uma empresa para a elaboração do projeto de modernização do balneário. Assim que a empresa concluir, o projeto será licitado ainda neste ano. Moraes explica que para evitar o fechamento do balneário nesse período de reforma, a Prefeitura decidiu dividir o projeto em três etapas. O nosso balneário vai passar por uma modernização e uma reforma, inclusive implantação de novos produtos que estarão disponíveis à população. Nós faremos eles em três etapas. O projeto da primeira etapa, que pega principalmente aquela parte molhada do balneário, já está quase concluído. Então, logo seja concluído, nós já vamos estartar a abertura das licitações necessárias. O Prefeito, junto com a Secretaria, decidiu por não querer fazer tudo de uma vez, porque se fazermos de uma vez, teríamos que fechar o balneário. E é uma obra muito complexa, que vai demandar um certo período de tempo. Então, nós resolvemos fazer uma divisão em três áreas. Primeiro, nós vamos fazer a parte molhada, algo que realmente vai impactar o nosso balneário. O que vai ser essa parte molhada? Nós estaremos lá fazendo a dragagem no rio, porque nós temos que aumentar o leito, aprofundar um pouco mais o leito do rio ali. Nós estaremos fazendo um cais flutuante em volta ali, praticamente com sete, oito locais para embarcações. Nós estaremos colocando toboáguas ali para a população. Para movimentar e atrair mais pessoas ao balneário público, a Prefeitura de Três Lagoas, inclusive, planeja a construção de quadras oficiais para a realização de competições profissionais. Nós temos feito bastante contato com a Sejuvel e também com a Fundesport na capital, para que possamos trazer aqui para Três Lagoas essas práticas esportivas no que diz respeito a vôlei de praia. Então nós teremos algumas quadras profissionais ali de quadra de areia, que estaremos também ofertando à nossa população. A primeira parte, além disso aí, nós estaremos também trabalhando toda a parte da estação de tratamento de água e esgoto ali do balneário e a iluminação. A ideia da Prefeitura é que os moradores de Três Lagoas e os turistas tenham um local bem melhor para frequentar. O projeto tem como meta atrair mais turistas para o município. Neste domingo, inclusive, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico iniciou também o projeto Tardezinha no Balneário, com foodtruque e show ao vivo. A ideia é ampliar a promoção do turismo local e permitir mais uma opção de lazer para os Três Lagoenses e para quem visita Três Lagoas. Segundo o secretário, as obras de melhoria no balneário devem começar ainda neste ano. Nós queremos começar este ano ainda. Nós só estamos aguardando a empresa que foi contratada apresentar esse projeto para nós. Nós já fizemos a última reunião do que realmente o município quer nessa primeira etapa. tão logo ele nos apresente, com certeza o Prefeitão de Desenvolvimento Econômico já vai autorizar a abertura do processo de licitação. Vocês conseguiram as autorizações para poder construir ali na região? Sim, a nossa Secretaria do Meio Ambiente, junto ao órgão estadual, principalmente, o Balneário, hoje nós temos todas as licenças necessárias para o funcionamento dele. Inclusive, aqui da CTG também não temos nenhum tipo de problema para isso aí.